E aí galera que que o Moisés tá inventando aí rapaziada se dá para auto eletricista não bastante é eu acho que tem o pica-fio isso mesmo vai dar conta de instalar esses coisas aí ou não galera além do escapamento que a gente fez hoje a gente vai estar lá os farolzinhos da P100 leds que estavam na 112 aí agora nós vamos colocar na mula rapaziada isso é se o Moisés dá conta de instalar né meu Deus não não bota essa culpa não sabe aquela velha desculpa de quem a desculpa do aleijado é a mulher é isso mesmo ainda bem tu sabe galera olha ali eu vou um lá eu já coloquei no lugar lá ó ficou bem legalzinho agora só falta colocar ali e fazer a instalação já estamos fazendo escape já deixei pronto rapaziada só pintar né bom vocês viram ali né olha aí eu achei demais hein eu achei muito top você tá doido aí agora vamos botar esses farolzinhos aí já vai ficar filé filé do boi ai ai vamos lá ver se o Moisés vai dar conta além desses farol aqui galera eu quero eu quero instalar um farol aqui atrás também em algum lugar aqui ó para clarear vou colar esse adesivão aqui que eu ganhei de presente do Leone dos adesivos galera quem tiver precisando de adesivo rapaziada é com ele hein e também lá tem esses próprios do meu canal lá no Leone dos adesivos ele tem aqui na descrição tá o Instagram deles quem tiver precisando entre em contato com ele lá quem tiver precisando de adesivo ou criar logo criar adesivos assim que qualquer jeito não faz manda para ele que ele manja na na criação beleza galera e tem os meus adesivos do canal também e o do Moisés da Rota tem ou não tem aí cadê o meu né você me cobrou porque eu não te dei um adesivo e cadê o meu faz muito tempo que eu não faço mas você fez esses dias ele não me deu adesivo é que você que ele dá só para o Juninho bad boy ah para tá com ciúme agora hein ai galera ele tá com ciúme não é que eu fui encontrando o povo aí eu fui entregando e acabou até tem que falar lá com o Leone do ar com o Diego para te ver como o cara é tão bom no adesivo que tem até o próprio meu nome Diego aí cara quando tem o meu nome a cara é bom tá bom deixa de propaganda vamos o que interessa é mas tô falando que está lá tá o que que falta aqui ó fio passado aqui ó bonitinho aqui ó passadinho bonitinho aqui a ponta só para botar aqui no led só que o Diego ele é mão de vaca e não compra um fio decente aí eu peguei esse fio já tinha né cara um fio que ele usa aqui ó aí eu não entendo nada isso aqui não é fio de usar para fazer instalação dele mas isso aí eu usei para instalar o som cara o alto-falante e sobrou tu já sabe tá bom desculpa senhora isso aqui pode botar fogo no teu caminhão tá bom desculpa senhora será mesmo não o led puxa pouca bateria pô a puxa mas que fica sovando ele ficar roçando tem que prender bem se ele ficar roçando esse aqui essa capinha que não aguenta não não sabia eu comprei esse aí para botar os alto-falante isso aqui não é 100% cobre cobre é alumínio cobreado onde é que você aprendeu tudo isso fez curso mexendo só eu imagino o som que sair aqui olha agora uma maravilha mas aí galera mas essa fazendo um serviço da hora aqui e eu vou ficar de camarote só assistindo não brincadeira já passei o fio lá embaixo também então cara eu precisava do super bonde ou silicone para colar a lente é galera galera eu coloquei o outro é galera é é usado né o que tava na 112 mas de noite vai ficar legalzinho vamos ver aqui ele falou para mim vem aqui ver se tu gostou vamos ver rapaz Moisés tem o dom mano aí galera deixou o fiozinho bem firminho top mas ficou top mesmo hein filé do boi o outro já botei no lugar também tá Moisés então é só fazer a ligação dele aí galera aí galera o pau tá colando adesivo aqui do leone dos adesivos que ele mandou para mim presentão top só que tinha que ser um pouquinho maior eu vou conversar com ele ver se ele não faz um outro só que maior que pegue bem no meio da gabine ali né Moisés é aí sim né mas vai ficar legal já pelo menos também já esconde um pouco dessa parte feia aí da da gabine aí já vai ficar mais legalzinho galera positivo e nós já tá marcando a marca registrada corte depois tá marca registrada do canal e na na mula velha e ficou legal assim foi ele que criou galera pois vocês vão ver depois de pronto foi ele que criou essa arte olha aí galera que top que ficou mano você tá doido ficou top não ficou Moisés e que que você tá fazendo aí não interessa gambiarra pois vocês vão ver galera olha aí galera como eu falei vou falar com o Diego do leone dos adesivos para fazer um maiorzão eu boto bem no centro da gabine vai ficar top até colei um adesivo que ele mandou também dele ali ó leone dos adesivos é top esse adesivo mano esse adesivo dele é top então quem tiver querendo criar uma arte ou adesivo do meu canal tem contato do leone aí na descrição galera entrei em contato com ele lá e faça o seu seu adesivo galera então é Moisés tá falando mais um aqui e os da frente Moisés será que vai funcionar Diego ah eu não sei foi tu que meteu a mão eu nem liguei ainda para ver cara eu só quero ver em deixa deixa cair a noite galera vamos lá ligar eles se funcionar né aí acho que já liga esse aqui também junto vai ficar legal Moisés é caprichoso rapaz e o canal Moisés como é que é mesmo fala para a galera Moisés da rota 63 na hora que tu vê esse nego sexual aqui pode se inscrever se inscreve lá para dar uma força para o gordinho aqui é faixa ou Moisés vamos enrolar ele no parafuso mesmo cara o fio não tem vai fazer aqui já fazendo é não tenho que fazer não tem terminal galera é que na verdade rapaziada minha intenção hoje era só fazer o escapamento mas aí como o gordinho é um cara assim especial falou pá cadê aqueles led velho que tinha aí que era da 112 na garagem vamos estar lá que lá vamos vamos fazer gambiar vamos fazer gambiar vamos então é isso aí galera a gente aproveitou para fazer tudo hoje tem mais umas coisas ainda que vão fazer ainda hoje vocês vão tá vendo aí mas o resultado do led só depois eu tô mostrando para vocês aí que eu já fiz e tô fazendo ainda galera uma coisa que a gente fez eu Moisés e o Paulo foi ontem rapaziada não escutamos eu tô continuando hoje antes não sei se vocês lembram que tinha um buraco mano de um buraco que não tinha nada aqui e só tinha o suporte do esterpe o que eu fiz eu peguei um esterpe que tinha lá na carreta lá e trouxe para cá para fechar esse buraco então aquele buraco vazio que tinha aqui já não tem mais foi complementado aí com um pneuzinho uma rodinha para não ficar buracão feio aparecendo aí beleza então foi uma coisa que eu fiz ontem mas o mais da hora que a gente fez que eu queria fazer já fazia tempo tá aqui vou mostrar para vocês olha aí rapaziada eu baixei o banco baixei o banco ele era mais ou menos ele tinha uma chapa aqui até que assim ó entendeu dessa parte aqui ó ele vinha até que assim o que que a gente fez a gente cortou a chapa cortamos essa chapa aqui ó e fizemos pontiamos aqui com solda vocês pode ver ficou feia a solda mas vou dar uma lixadinha depois vou dar uma pintada também isso aqui tem que dar uma boa limpada dar uma pintada o minha cristal ali tá passando um aspiradorzão para ficar top também aqui por dentro tem que trabalhar de boa semana e o que eu fiz também foi isso aqui rapaziada aí ó ó o pedalzão do acelerador chega de queimar os pés com com aquele ferrinho fino que tinha olha aí galera fiz um pedalzinho uma chapinha de ferro mesmo a chapinha que nós cortamos aqui galera só recortei um pedaço e soube aqui ó já ficou legal para caramba também mano olha então banco socado agora só falta dar uma boa limpeza mais pra frente quero ver se eu dou uma encapada nessa parte de plástico que botar algum algum tecido sei lá um carpete também talvez igual a esse bastante coisa para fazer aí mas eu vou tá fazendo mais umas coisas por fora aí e depois sim depois eu quero cair aqui para dentro a galera aqui para dentro aqui também tem uma coisa muito legal que o moisés conseguiu fazer pra mim que foi arrumar o o o o climatizador o moisés ele não tava funcionando e o moisés conseguiu fazer funcionar depois eu vou mostrar pra vocês funcionando também beleza e também agora de noite ainda quero mostrar pra vocês como é que ficou o resultado dos leds então vamos dar uma limpada aqui por dentro ainda é eu tenho que ligar de volta os polos da bateria que eu deixei desligado porque eu tava fazendo uma solda aqui no canhão o que mais que eu tenho que fazer ainda agora tanta coisa que a gente acaba se esquecendo mas eu vou botar mostrando pra vocês aqui que eu vou fazer quero dar uma boa limpada por dentro ainda passar um pano nesse vídeo que tá bem sujo nesse painel aí eu ganhei um produto de um inscrito também que eu quero postar no passar no painel para deixar top da galáxia vou mostrar para vocês depois também então eu tenho uma coisinha para fazer mas primeiro agora vamos lá ligar os polos da bateria que eu quero mostrar para vocês o climatizador funcionando olha só que lindo que gente tá mano olha só rodinha bem pintadinha pretinho engatado na carretinha que vocês viram esses últimos vídeos aí tá bem branquinha a gente mandei lavar esses dias né de uma boa desencardida aqui infelizmente eu perdi o pisca nem vi cair vou ver se eu compro essa semana também olha aí a rodinha é bem filézinho nem cromadinha capim de porca capim de porca que nem o moisés fala então tá show de bola galera o escapão então mano eu tô apaixonado precisa pão eu não vejo a hora de botar na estrada para ver como é que ficou mas vamos lá vamos deixar pronta aqui tirar essa para nós fazer a ligação do polo das bateria aqui o moisés que desligou ainda ontem vou tá ligando de volta aqui mas veio como é que ficou o climatizador adentro e o climatizador é resfriar rapaziada é um modelo bem antigo da resfriar mas é resfriar e tá funcionando tá bombando claro aqui na mula eu não tenho o reservatório da água então eu vou ter que colocar essa semana também o reservatório da água que manda para o climatizador mas só tendo um ventinho já ajuda bastante pronto caixinha da bateria tá no lugar o ar liga o ar para nós ver que você ligou eu nem sei agora sim galera ó meia das coisa boa mano ó esse aqui é o modelo antigo da resfriar galera mas tá aí ó funcionando top agora vou ter um ventinho pelo menos galera galera como eu falei para vocês acho que nos últimos vídeos aí também eu quero botar um ar-condicionado na mula é muito quente que vocês não tem noção como ela é quente por dentro então eu quero ver se eu consigo fazer uma parceria não quero de graça não pode criar um descontinho bom para mim tá colocando um ar-condicionado na mula então se alguém souber tenta entrar em contato comigo pelo instagram ou até que mesmo aqui na descrição aqui é tá sofrido galera é muito é muito quente galera a mula é muito quente mas eu quero ver se eu consigo fazer um papote de colocar na mula e já na 112 também que o paulo tá trabalhando mais de boa eu pego muito trânsito aqui na região aqui onde eu trabalho que eu puxo aqui rapaziada pega muito trânsito a gente fica embaixo do sol dia todo aí esquenta demais sem contar que amor ela tem um motor que vai o motor dela é bem aqui galera se eu tirar essa tampa vai aparecer um pedaço do motor motor então dessa tampa para cá vem muito caloria rapaz é muito calor mano é onde deixa a mula muito quente por dentro rapaz então por isso que eu quero ver se eu consigo fechar um pacotão aí para nós botar um ar-condicionado top na mula e na 112 beleza então se alguém souber de algum lugar aí ou se for por onde alguma oficina alguma coisa que faça por favor entre em contato comigo vamos fazer uma parceria boa aí para nós beleza agora sim galera tapetão top mostra isso daqui ó ah não mostra não ó você sabe que quem dirige é você que quem tem que limpar é você o lado do carona tem uma coisa eu limpei tem uma coisa você sabe que o caminhão eu uso para trabalhar e é correria né isso que eu posso fazer isso que fica essa sujeira aí ó mas aqui desse lado que eu fico aqui ó tá limpinho olha ali ó agora tá limpinho né eu limpei agora né mas e antes eu limpei então então fala de antes eu não acabei tava aqui nem lá mas eu não limpei ah então tá bom é isso que eu queria fazer então agora você vai fazer o seu lado ela tava querendo falar que eu era portão pra deixar sujo não eu tô falando mas esse lado tava bem sujo eu tô falando que você tem que ir ali e limpar o lado seu copão que eu ganhei lá da Iveca no começo do ano passado top hein tu vai limpar pra mim olha não vou não vai? não por que isso? porque eu não quero ah legal tá vendo como é que as coisas é porque você não mostra né eu vou entrar no meio da mente dela e ela vai acabar limpando isso aí eu vou mexer com o tipo psicológico dela e vai ver limpa pra mim ali não vou por favor te dou um x depois ela já mudou de ideia viu galera galera mulher a gente se compra oferecendo lanche oferecendo comida tô errado brincadeira galera eu escutei a câmera ligando ó galera ela me botou pra limpar quem disse que eu não mando? não mando é feio né galera agora é o seguinte você viu que eu tinha aqueles tapetinhos de tecido ali na garagem? vi então vamos botar eles aqui pra quê? aqui pelo menos aqui pelo menos já segura um pouquinho pra não tá caindo no perpete né porque a minha ideia mesmo era fazer um tapetão entendeu? faz um tapetão bem no formato aqui ó ficava da hora mas eu não tenho condição ainda agora então vamos botar aqueles tapetinhos que tem ali já evita um pouco dessa sujeirama toda aí deixa eu te fazer uma pergunta aquela aquele negocinho que eu pedi pra você você vai fazer pra mim? que negócio? de passar um paninho nos vidros hã? do meu lado sim você tava vendo como é que é as coisas né galera a hora de a hora de pedir as coisas pra mim também vai falar ah não se for do meu lado eu faço senão não a única coisa que ela te peça pra comprar comida e você compra porque você quer comer também vai começar a falar não vou comprar o que eu quero comer não é o que tu quer comer mas o que eu quero comer você quer comer a mesma coisa? o que que é? depende toda vez que você me olha e fala o que você quer comer viu? várias coisas sushi? ah é difícil nós é pobre nossa que choradeira também no vídeo ela fala galera só porque eu gosto de comer um sushi de vez em quando ela fica falando e agora mas ela eu só falo assim bah tô com vontade de comer aquilo sushi? ela já fala assim galera então não tem como fazer é a mesma coisa que tu gosta eu gosto então não fale essas coisas meu canso inspirador foi meu amor galera deixa eu falar um negócio pra vocês vocês se lembram que eu coloquei esse carpete aqui né foi eu e o Paulo que fizemos é esse carpete aqui ele tem um problema galera ele segura muito 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 a sujeira o que que eu faço pra conseguir tirar mais ou menos a sujeira não fica limpo 100% a gente passa uma escovinha a gente passa uma escovinha galera isso aqui foi ideia do meu amor aí ó a gente passa bem a escovinha tira bem o grosso aí depois a gente vem com o aspiradorzinho e tira liga liga pode dar liga não é cartela de rebite que vocês tinham falado num vídeo produzindo uma baita de uma bela gambiá tu é doido ó galera passei um passei pretinho mesmo rapaziada olha como ficou legal aqui ó tudo pretão ó já mudou aqui a aparência rapaziada era feio abrir a porta tá tudo feio e eu já passei um pretinho pretinho mesmo galera ó pra não mentir pra vocês aqui ó já limpei o chão também ó legalzinho agora eu vou passar lá no outro lado aí depois eu vou passar um produto no painel aí que um inscrito meu mandou pra nós aí beleza caminhãozinho tá ficando no talento hein cê tá é doido no sterp aqui também galera eu passei um pretinho ó ficou bem da hora pose vamos lá no outro lado lá vou mostrar pra vocês a situação que tá aqui abre a porta pra mim aí querida menina olha aqui galera ó olha só tá bem feio então eu vou passar um pretinho que já fica no talento galera e pro painel que eu falei pra vocês que eu vou passar é esse produto aqui mano esse produto é animal galera pensa num produto que é bom e esse aqui eu ganhei de um inscrito ele falou que ia mandar pra mim galera eu me esqueci o nome você lembra o nome dele? rapaz eu pra eu pra guardar nome eu sou um cavalo mano não tem jeito de guardar nome mas eu vou falar pra vocês que o produto é muito bom não tô ganhando propaganda nada eu tô falando pra vocês é porque esse aí foi um presente de um inscrito vou tentar achar o nome dele aqui pra vocês pra mim falar certinho mas eu vou te falar eu passei no carro o Paulo passou no carro dele ficou top demais olha só galera olha a diferença que dá mano ó agora eu tô falando olha isso rapaz passa nessa parte cinza não aqui ó essa parte aqui que é preta aqui ó olha como é que tá galera olha bem o cheirinho é top né bom pra caramba vamos ver vamos ver calma aí olha a diferença que dá mano olha só volta a ser pretinho de novo e se encontrar olha o brilho ficou top demais agora eu vou passar nesse painel inteiro aí pra deixar ali qualificadão o painel galera tá bem sujo bem feio não tem brilho não tem nada vou passar agora pra vocês verem eu limpei é mancha é mancha do produto não sei o que foi passado aí mas é mancha eu esfreguei e não saiu é né então vamos ver o que vai dar com esse produto aqui vou te falar galera esse produto nas partes claras ele não dá muita diferença mas nas partes escuras rapaz olha só olha a diferença olha isso fica top demais vou tá passando aqui depois eu mostro o resultado pra vocês então ó galera ó top demais hein aí galera pra finalizar o vídeo olha que mula bonita que ficou mano aí rapaziada ficou top demais a gente farolzão da P7 LEDs quero agradecer ao meu amigo Moisés que fez a instalação pra quem não sabe Moisés tem canal no YouTube vai tá aqui na descrição eu quero que vocês vai em peso em peso no canal dele se inscrever lá pra dar uma força pra ele e pra tá curtindo os vídeos dele porque também é top mano os videozinhos top ele é gente como a gente grava como a gente se fode como a gente no dia a dia e ele tá lá mostrando pra vocês beleza? então vai lá galera então eu posso dizer que ficou top demais com os farolzinhos de mira hein agora rapaziada o que que eu quero fazer eu quero botar as meia luz ligada no pisca entendeu? deixar a meia luz ligada no pisca com os farol de baixo fica top demais e aqui atrás galera aqui atrás é da olha aí ó como é que ficou também ficou legal hein mano daí aí se eu não gostar da gabine assim qualquer coisa eu venho aqui e regulo ele pra iluminar no container entendeu? mas por enquanto vai ficar na gabine aqui ó aí ó positivo então caminhãozinho ficou filé demais